Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou fazer um bolo para o café da tarde, um bolo simples, bolo de tia, de vó, de mãe, bolo 1, 2, 3, 4 da tia Lena. Espero que gostem! Então, já deixe o seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Vamos lá! Vou usar 4 ovos, mas eu vou tirar essas películas, olha. Com gato assim dá para tirar. Então são 4 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, colheres de manha, bem cheinhas. E 2 xícaras de chá de açúcar. O açúcar está peneirado. Minha xícara é de 250 ml. Agora eu vou bater até obter um creme claro e fofo. Mais ou menos uns 5 minutinhos. 5 minutos batendo e olha só que creme bonito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só! Textura boa, né? Deixa eu limpar aqui, para não perder nada. Vou colocar 3 xícaras de chá de farinha de trigo. A farinha de trigo está peneirada. E 1 xícara de chá de leite. Deixa eu dar uma misturadinha aqui, para que eu for bater no... Vou a farinha para tudo quanto é lado. Agora é só colocar para bater por uns 2 minutinhos, mais ou menos. Dá uma limpadinha aqui na lateral. Sempre tem que fazer isso, né? Às vezes a gente não mostra, mas precisa. Você vê que vai grudando ali na lateral, aí você para a batedeira, limpa com a espátula. Vou colocar o fermento, uma colher de sopa. E aí você pode misturar com o fuê ou com uma colher, se preferir, ou misturar na batedeira mesmo. Mas é coisa rápida, coisa de segundos. Prontinho. Agora eu vou tirar daqui. E colocar numa forma. Forma untada e enfarinhada, minha forma tem 22 de diâmetro por 8 de altura. E aí eu vou dar uma mexidinha aqui na massa. Só uma mexidinha aqui leve. Terminar de espalhar o fermento. Que massa bonita, né? E aí é só colocar aqui. Meu forno já está lá pré-quecendo a 180 graus. Esse é o tipo de bolo que transborda. Então eu coloco uma forma por baixo. Porque se ele transbordar, não vai fazer sujeira no forno, né? No seu fogão. Agora vai para o forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver pronto eu volto e falo para vocês quanto tempo que ficou no forno. Ficou pronto. E ficou 45 minutos no forno. Vou esperar estirar um pouquinho para desenformar. Hora de desenformar. Deixa eu passar a faca aqui na lateral. A lateral acho que não rodou não, mas aqui ó. Com certeza. Vamos ver se eu consigo soltar esse bolo, né? Vamos lá. Dá sacudida. Lá já está solto. É aqui mesmo, ó. Estava segurando o bolo. Opa! Soltinho. Vou até tirar essa rodinha daqui, ó. Agora é a hora da verdade. Deixa eu tirar a paradura aqui de baixo. E vamos lá. Opa! Nossa, a gente quase que caiu. Nossa, que bolo lindo, hein? Vou servir vocês. E agora é a prova. E agora é o bolo. E vamos lá. E agora é o bolo Я. E o bolo. E aqui vai fazer a tapa. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.